Meu nome é Jaqueline e eu falo do estado de São Paulo, São José dos Campos. Eu estava assistindo a live agora e foi uma confirmação muito grande. Eu tenho passado uma luta financeira e da vida sentimental muito, muito grande, a ponto de perder tudo várias vezes e viver uma miséria a ponto de não ter um real. Tentando trabalhar de todo jeito e as portas todas fechadas. E hoje eu conversando com uma irmã da igreja agora à noite e sem saber o que era, porque mesmo estando na igreja, dando dízimo, oferta, assim, do pouco que entra. Nada, uma amarração, uma tristeza, um mal na vida a ponto de morar de favor, me indingar. Mesmo eu já tendo tido empresa, já tentando de todas as maneiras sair da situação. E eu conversando com essa irmã agora, agora à noite, Deus mostrou para ela, a gente conversando, da mágoa. E eu ali lembrei, o Espírito me trouxe ao coração a mágoa que eu tinha da minha mãe. De anos e anos e anos e anos e anos. E aí ela falou, irmã, ora agora, pede perdão para o Espírito Santo tirar isso do seu coração e tal. E gozado que eu sempre oro, assim, e já ia começar a orar, mas eu senti, falei, não. Deixa eu, eu quero alguma coisa, quero que Deus fale comigo sobre a mágoa. E aí eu entrei nesse canal e vocês estavam ao vivo. Meu Deus do céu. E eu creio que eu fui liberta dessa mágoa, porque eu creio em nome de Jesus, que o Senhor tirou isso do meu coração e eu liberei o perdão para minha mãe. Entendeu? Também para algumas pessoas que eu tinha mágoa, mas eu liberei principalmente esse perdão para minha mãe de tantos anos, de mais de 30 anos. E eu creio que agora a minha vida vai andar. Eu creio que eu recebi a minha salvação, porque até então acho que eu só estava esquentando o banco na igreja. Em nome de Jesus está liberado esse perdão para minha mãe. Em nome de Jesus. Eu creio e abençoo ela. Em nome de Jesus. Recebo meu coração novo. Minha mente de Cristo em nome de Jesus. E foi tão tremendo que eu conheço os livros do Kennedy Hague, principalmente a oração que prevalece para a paz, que ele fala em orar como a gente deve interceder em mistério e tal. E eu já recebi muitos milagres através disso há muitos anos atrás. E justamente, sabe assim, um dos maiores ensinamentos que eu recebi, que foi com o Kennedy Hague, a sua irmã falou. Então foi assim a coisa mais tremenda. Deus esteve aqui e eu creio em nome de Jesus no meu milagre. Se você gostou, meu amado, dê o seu like e escreva nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E clique no sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. E aproprie-se da verdade da obra consumada da cruz, pois a nova aliança é uma realidade que mudará sua vida radicalmente. Compartilhe esta mensagem para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.